Fala, torcedor e torcedora do Inter. Espero que seja tudo muito bem contigo. Tivemos uma quarta-feira muito movimentada para os torcedores do Internacional. Temos notícias sobre D'Alessandro, temos notícias sobre o retorno do público aos estádios, também sobre a CBF e o adiamento ou não dos jogos do Internacional devido à convocação de Denilson e também, é claro, ainda sobre Daniel Alves que se manifestou em relação ao Internacional. Então, um vídeo recheado de muitas informações. Fica até o final que vem muita coisa por aí. Mas antes de falarmos sobre todas essas informações, eu peço, caso você não seja ainda inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, o canal tem crescido bastante e já deixa o teu like nesse vídeo que ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se tu puder, também encaminha para os amigos em grupos de WhatsApp, também no Facebook, enfim, nas tuas redes sociais, que fortalece bastante o trabalho. Vamos começar falando sobre o principal assunto do dia, o retorno do público aos estádios de futebol. O Inter, hoje, durante a tarde, publicou uma matéria com alguns protocolos que serão seguidos pelo Internacional neste retorno do público ao estádio. Obviamente, eu não vou falar todos por aqui, são muitas informações, vai acabar ficando muito maçante, mas os principais. E vou deixar na descrição desse vídeo o link para a matéria completa do Inter. Basicamente, serão cinco acessos ao estádio Beira Rio, cinco acessos principais ao estádio Beira Rio, entre eles, o Gigantinho, o Letreiro, o Edifício Garagem e também o Espaço Sunset. Será medida a temperatura de todos os torcedores, o que nós já esperávamos. Também uso obrigatório de máscaras. Cada torcedor terá uma pulseira que levará para o seu lugar e será lugar marcado para o torcedor ficar. Ele não poderá sair daquele lugar, trocar para outro lugar. Também ocorrerá, os torcedores terão que levar carteira de identidade, provavelmente, ou algum outro documento com foto. E também teste RT-PCR ou carteira nacional de vacinação comprovando que se vacinou contra a Covid-19. Por que eu digo ou? Por que isso vai depender do novo decreto do governo do estado, que deve definir um aumento no público no estádio Beira Rio? Lembrando que até o momento está liberado para 2.500 torcedores, o que é pouquíssimo. E tanto para o Inter quanto para o Grêmio, não valeria a pena abrir o estádio para somente 2.500 torcedores, seria um prejuízo. Então, provavelmente, nós teremos um novo decreto até sexta-feira em relação ao retorno público nos estádios. E aí saberemos se será necessário apresentar o teste RT-PCR e o comprovante de vacinação ou o teste RT-PCR ou o comprovante de vacinação. É algo que ainda não está muito claro em relação a este retorno do público. Também os torcedores terão que, além de apresentar o documento com foto e este comprovante, o e-ticket, que será o ingresso comprado de forma virtual, de forma online. No estádio Beira Rio também estarão espalhados diversos cartazes com as medidas de segurança que devem ser seguidas para conscientizar os torcedores. O Inter tem buscado a forma mais segura de retornar com o público ao estádio de futebol, ao estádio Beira Rio. E se previa que o Internacional retornaria com o público no Beira Rio somente contra o Bragantino lá quase no final do mês de outubro. Por quê? Porque as partidas contra o Ceará, América e Chapecoense seriam adiadas. Foi isso que foi falado pelo Juninho Paulista no dia da convocação da Seleção Brasileira, quando o Edenilson foi convocado. Todos os times que tivessem jogadores convocados para a Seleção Brasileira teriam os jogos adiados e, com isso, o Inter teria três partidas adiadas. Jogaria agora, no final de semana, contra o Atlético Mineiro e depois voltaria a jogar somente dentro de 15 dias contra o Palmeiras. Mas, ao que tudo indica, isso não será cumprido pela CBF. Na tarde de hoje, eu entrei em contato com o Internacional. Questionei se a CBF já teria entrado em contato com o clube para falar sobre o adiamento ou não da partida. E o que me foi informado é de que a CBF não havia entrado em contato com o Internacional ainda. No início da noite desta quarta-feira, a rádio Itatiaia traz a informação, porém, de que a CBF não irá adiar as partidas. Ou seja, o público, que voltaria somente no dia 21 contra o Bragantino, já deve voltar agora no dia 10 de outubro contra a Chapecoense no Estádio Beira Rio, no domingo, às 11 horas da manhã. Lembrando, não é uma confirmação. A CBF não se manifestou de forma oficial, mas esta informação é da rádio Itatiaia, que apurou e disse que a CBF desistiu de adiar os jogos do Internacional e de outros clubes com atletas convocados. E isso, torcedor colorado, é um grande problema para o Inter. Primeiro, que o Inter, em três partidas, não contará com um dos seus principais jogadores, que é o Edenilson. E também há outros dois problemas. Primeiro, que não contará com o Palácio. O Palácio não tem entrado muito no jogo, mas é um desfalque. Irá para a seleção chilena. Mas não contará também com o Paolo Guerreiro. E aí é um problema. Pois o Inter não terá nenhum centroavante reserva no banco de reservas, obviamente, durante três jogos. O Inter terá de centroavante somente o Iurielberto. Paolo Guerreiro estará na seleção peruana. Matheus Cadorini está com Covid-19, está fora das partidas. E o Vinícius Mello, como vocês sabem, está lesionado, está machucado, fica fora por quatro meses. Então, é um problemão para Diego Aguirre, a CBF, mais uma vez, não cumprir concombinado, não cumprir comprometido. As coisas podem mudar? Podem. Até o momento, a CBF não se manifestou oficialmente. Quem se manifestou foi Daniel Alves. Daniel Alves deu uma entrevista para o podcast Flow Esporte Clube e falou, foi questionado por uma pessoa que estava acompanhando o podcast se o Internacional tinha feito realmente uma proposta por ele. E ele confirmou. Ele disse que o Inter fez uma proposta e que ele agradeceu, mas que ele estava num momento de conexão com ele mesmo e acabou não aceitando a proposta. Mas, Daniel Alves confirma que recebeu proposta do Inter. E agora fica a palavra do jogador contra do clube. O Inter segue negando através de todos os seus dirigentes que tenha feito proposta para o Daniel Alves. O Inter diz que nunca teve absolutamente nada entre o Colorado e o jogador. Já Daniel Alves confirmou que houve esta proposta. Uma palavra contra outra. Quem também se manifestou foi D'Alessandro. D'Alessandro concedeu uma entrevista para a ESPN e falou sobre o sentimento de ter se despedido do Inter após tantos anos sem torcida. Ele definiu como gosto amargo este sentimento. Diz que agradece a oportunidade que o Nacional do Uruguai está dando para ele. Que ele cumprirá o seu contrato até o final do ano. Vai cumprir o seu contrato normalmente. E depois, no final do ano, ele vai decidir o que fazer. Não está descartada uma aposentadoria após o término do contrato com o Nacional. Mas D'Alessandro também disse que seria muito bom poder se despedir da torcida colorada com o estádio lotado. Que ele gostaria muito de agradecer a torcida com o estádio lotado. As especulações, como vocês sabem, vocês viram aqui no canal também, de que D'Alessandro pode voltar para jogar ao menos o Campeonato Gaúcho na próxima temporada. Inicialmente, isso daí é somente especulação. Mas D'Alessandro acabou afirmando, mesmo que não diretamente, mas as entrelinhas, que gostaria de voltar e se despedir da torcida e agradecer a torcida por todos estes anos. Quem sabe? E por último, para encerrar, vamos falar, é claro, das gurias coloradas. Se o futebol masculino terá o retorno do público somente, inicialmente, no dia 10 de outubro, as gurias coloradas já podem ter público neste domingo, neste final de semana, às 15 horas, no Sesc, quando as gurias entram em campo. Serão 400 ingressos para torcedores colorados. Então, se você está com saudade no estádio de futebol, se você está com saudade de acompanhar o Internacional, fica aí uma ótima oportunidade com ingressos limitados, 400 lugares para você assistir as gurias coloradas pelo Campeonato Gaúcho, às 15 horas deste domingo, no Sesc. Como falei, um vídeo repleto de informações. Eu tento falar um pouco mais rápido para não ficar prendendo todo mundo neste vídeo aqui, porque eu sei como é a rotina de todo mundo, está todo mundo numa correria do dia a dia. Então, a intenção é levar muita informação para vocês em pouco tempo. Se vocês gostam deste formato, inclusive deixem aqui embaixo os comentários também. Deixem os comentários sobre as informações, o que vocês acham de tudo isso, da Alessandro, Daniel Alves, o retorno do público. Enfim, fiquem à vontade. É bom demais falar com cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Saudações coloradas e tchau, tchau.